Eu peguei em saudades tuas Fui plantá-las no meu jardim Porque sei que assim continuas Aqui bem juntinho a mim E cantando a saudade eu sei Algo aqui há de nascer Se tristeza eu semeei Alegria e de colher Alegria e de colher Alegrias que houver eu hei de tirar E todas as ervas tadinhas à volta E o que vier virá lembrar O que é vida preta, a saudade solta E sombras que houver eu hei de afastar E todas as ervas tadinhas à volta E o que vier virá lembrar O que é vida preta, a saudade solta Novos dias vão chegar Outras memórias felizes E o vento que nos vergar Não nos vai quebrar raízes E cantando eu sei que fica A saudade vem aqui E a esperança que nos dá vida Em mim não terá fim Em mim não terá fim Sei que vais esperar por mim O que é vida preta, a saudade solta E o que vier virá lembrar O que é vida preta, a saudade solta E o que vier virá lembrar E sombras que houver eu hei de afastar E todas as ervas tadinhas à volta E o que vier virá lembrar O que é vida preta, a saudade solta E o que vier virá lembrar E sombras que houver eu hei de tirar E todas as ervas tadinhas à volta E o que vier virá lembrar O que a vida prende a soldar de soldar E sombras que ao pé eu venho a afastar E todas as ervas da minhas à volta E o que vier virá a lembrar O que a vida prende a soldar de soldar